Ausência 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 Música Viaja ao cimento, minha liberdade um ter, e só na minha sonho, na minha sonho me é forte, um tempo a proteção, um tempo só bom carinho, e bom sorriso, ai solidão tem, sim, mas sou sozinha seu, sol está brilhando, mata-se, gana-se, clarão, sem saber para onde é lume, para onde vai, ai solidão tem, sim, mas sou sozinha seu, sol está brilhando, mata-se, gana-se, clarão, sem saber para onde é lume, para onde é lume, para onde vai, ai solidão é um sim, ausência, ausência. Mangano Music, il tuo matrimonio a ritmo di musica, seguitici su www.matrimonio.com, adesso sposami.it e su tutti i social.